Busquei a razão de viver Nos caminhos que percorri Andei por lugares comuns À procura de ser feliz Me entreguei Por qualquer sensação Aos prazeres da vida Jamais pensei Que momentos assim Pudessem terminar Terminar Então, de repente eu senti Um vazio no coração E até mesmo junto de alguém Eu sentia a solidão Não deu pra essa dor segurar Essa cruz pesada demais Tentei Como louco tentei Do meu próprio corpo fugir Sem ter mais lugar Pra onde ir De joelhos orei Procurando uma luz Senti Tua mão me tocar Meu amigo Jesus Seja onde for Me leva meu Senhor Quero te amar Te dar o meu louvor A qualquer lugar Pra sempre ao teu lado Quero estar Seja onde for Seja onde for Me leva meu Senhor Quero te amar Quero te amar Te dar o meu louvor Quero te amar Quero te amar A qualquer lugar Pra sempre ao teu lado Quero estar Quero estar Quero estar Quero estar Obrigado.